Carnaval, dessas nossas transmissões, a gente decidiu adiar a estreia, logo após o carnaval, o backstage vai estrear na nossa TV Arapuã às 11h30 da manhã, você não pode perder. E além disso, o meu amigo Vitor Freitas também vai estrear na TV Arapuã o seu programa às 10h30 da manhã, diariamente, é muita coisa boa que vai vir em março, viu? Março vem com turno na TV Arapuã, mas enquanto o março não chega, você agora vai ficar com mais música, olha só, o trio metrô está chegando na TV Arapuã para animar a sua sexta-feira, para deixar o seu fulinho de rua ainda mais animado, porque é claro, aqui é tudo exclusivo, só na TV Arapuã. Vamos lá, com o Frevo e muita música. Arapuã. 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Vamos fazer a justiça Simbora gente Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.